Estamos lendo o livro de Coríntios, estamos no capítulo 4 Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos, aos homens Nós somos loucos por amor de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós viz E até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, bem dizemos, somos perseguidos, sofremos Injuriados e bem dizemos, falam mal de mim ou falam bem deles? Perseguidos, sofremos, mas não revidamos Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo E como a escória de todos Meu amado, quando você vê alguém enaltecido pelo mundo, igual o bispo Manuel Ferreira Que se diz até que vai ser agora nomeado o Prêmio Nobel da Paz, assuste-se meu amado, isso não é normal Isso é o contrário de Pedro, você não enxerga Vai todo mundo correr para ele e contar que eu estou falando mal dele, eu não estou falando mal de ninguém Eu estou te falando a verdade E contra a verdade não há argumento E o Senhor manda nós falarmos na telhada aquilo que ouvimos em Oculto O céu não é lugar de covardes Você não está vendo a diferença de homens como este para Paulo? Somos blasfemados e rogamos Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo E como escória para todos E quando a pessoa está dizendo que já está sendo indicada para o Prêmio Nobel da Paz É o maior prêmio iluminati que pode ter É porque o mundo ama muito Não escrevo estas coisas para que vos envergonhar Mas admostro-vos como meus filhos amados Porque ainda que tivesses dez mil aios em Cristo Não tereis contudo muitos pais Porque eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo São ovelhas de Paulo Porque antes quando ele esteve nesse local Ele pregou e formou lá alguns discípulos E é isso que a palavra que Jesus manda nós fazermos Ide por todo mundo, fazer discípulo E batizar essas pessoas como Paulo confessa aqui que batizou É isso que ele fala para nós Mas estamos condicionados a ser batizado por alguém Que tem título de uma convenção dizendo que ele é pastor Um pastor feito por homens E estamos condicionados a ser batizados por esse homem E não estamos condicionados a batizar ninguém E achamos que não é permitido Mas a palavra nos autoriza a pregar, fazer discípulo e batizar sim Porque ainda que tivesses dez mil aios em Cristo Não terei contudo muitos pais Porque eu pelo evangelho vos gerei em Jesus Cristo Admoesto-vos, portanto, o que sejais meus imitadores E eu sou imitador seu, amado e querido irmão Paulo Com certeza, por esta causa, vos mandei Timóteo Que é meu filho amado e fiel no Senhor Ao qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Como por toda parte ensino em cada igreja Mas alguns andam inchados Como se não houvesse de ir ter convosco O que é inchado, meu amado? Todo mundo lá, casa cheia Casa cheia hoje, casa cheia Mas e aí? Inchado Vamos em frente Mas em breve irei ter convosco E se o Senhor quiser E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados Mas a virtude Porque o reino de Deus não consiste em palavras Mas em ação, em virtude Que quereis Irei ter convosco com vara Ou com amor E espírito de mansidão É para pensar essa aqui Capítulo 5 Geralmente se ouve Que há entre vós Fornicação Aqui tem a ver com sexo, meu amado Quando não tem, eu falo que não tem mesmo Mas aqui tem Os Ah, peraí, vamos lá Geralmente se ouve Que há entre vós Fornicação E fornicação tal Qual nem ainda entre os gentios Como é de haver Quem abuse da mulher do seu pai Estáis inchados E nem ao menos Vos entre cestestes Por não ter sido dentre vós tirado Como quem cometeu tal ação E na verdade Ainda que ausente no corpo Mas presente no espírito Já determinei como se estivesse presente Que tal ato praticou Em nome de nosso Senhor Yoroshua Ramashi E ungido Juntos Vós e o meu espírito Pelo poder de nosso Senhor Yoroshua Ramashi Seja entregue a Satanás Para a destruição da carne Para que o espírito seja salvo No dia Do Senhor Jesus Não é boa A nossa jactância Eu não sei o que é jactância Não sabeis que um pouco de fermento Faz levedar toda a massa Alimpai-vos Pois do fermento velho Para que sejais uma nova massa Assim como estáis sem fermento Porque Cristo Nossa Páscoa Foi sacrificado por nós Pelo que façamos festa Não com fermento velho Nem com fermento da maldade Da malícia Mas com os asmos Da sinceridade E da verdade Velho Testamento Sombra das coisas futuras Velho Testamento Pão com fermento Não prestava Fazia levedar a massa Crescia muito Comia-se pão sem fermento Chamado pão asmo Fermento hoje Doutrinas estranhas Coisas que não estão De acordo com a vontade de Deus E pessoas também Que se infiltram Para jogar esse fermento Pelo que façamos festa Agora 5,9 Já por carta Vos tenho escrito Que não vos associeis Com os que se prostituem Isso não quer dizer Absolutamente Com os devassos desse mundo Ou com os avarentos Ou com os roubaldores Ou com os idólatras Porque então Vos seria necessário Sair do mundo Mas agora vos escrevi Que não vos associeis Com aqueles que Dizendo-se irmão For devasso Ou avarento Ou idólatra Ou maldizente Ou beberrão Ou roubador Como tal Nem ainda Comais Porque Que tenho eu Em julgar Também os que estão de fora Não julgais vós Os que estão de dentro Mas teu julga Os que estão de fora Tirai pois Dentre vós A esse Iníquo Negócio é sério Diga-me com quem andas E que direi a você Quem és Capítulo 6 Ous algum de vós Tendo algum negócio Contra o outro E a juízo Perante os injustos E não perante os santos Não sabeis vós Que os santos Hão de julgar o mundo Ora Se o mundo Deve ser julgado Por vós Sois porventura Indignos de julgar As coisas mínimas Não sabeis vós Que havemos de julgar Os anjos Quanto mais As coisas Pertencentes A esta vida Então Se tiver desnegócio Em juízo Pertencentes A esta vida Pondes na cadeira Aos que são De menos Pondes na cadeira Os que são De menos estima No meio de vós Ou seja No seio da igreja Para vos envergonhar O digo Não há pois Entre vós Sábio Nem mesmo um Que possa julgar Entre seus irmãos Mas o irmão Vai a juízo Contra o irmão E isso perante Os infiéis Na verdade É já realmente Uma falta Entre vós Terdes demandas Um com os outros Ou Por que não Sofreis antes A justiça Por que não Sofreis antes O dano Mas vós mesmos Fazeis a injustiça E fazeis o dano E isto Aos irmãos Não sabeis Que os injustos Não vão De herdar O reino de Deus Essa carta de Paulo É interessante Que ele está escrevendo A pessoas que se converteram Mas que estão inchados Que tem fermento No meio deles Que praticam coisas Que não é normal De quem serve a Jesus Praticar Porque vai justamente Contra o mandamento único De amar uns aos outros E é que fala Você não tem irmão Para decidir essa coisa Com o próprio irmão Tem que ir para a justiça Onde lá só tem pessoas Que não conhecem a verdade E que não julgam Segundo Deus É isso que ele está falando Viu meu amado Aí ele vai Não errei Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão o reino de Deus Isso é verdade Meu amado Os devassos O que é devassidão? Nem os idólatras Até quem idolatra a Bíblia E quem idolatra o seu líder Também é idólatra Não fica pensando Que isso é para católicos Isso é para católicos Vai nessa Eu creio que naquele grande dia Você vai se surpreender Em ver muitos católicos Onde você de longe Talvez Infelizmente Não chegue nem perto Então não julgue Espírita católico Nem ninguém Nem islâmico Nem ninguém De qualquer religião Mas faça a sua parte Obrigado Obrigado Obrigado